Bom dia, queridos. Graças e paz. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia e deixar ela aberta aí no livro de Ezequiel, no capítulo 34. E eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração e eu peço a graça do Senhor para que a gente possa concluir toda essa palavra. Então, nós estamos, num tempo, falando sobre autoridade e graça e, todo ano, a gente tem buscado do Senhor uma direção para um tema anual. E esse ano é o tema autoridade e graça. E hoje eu queria falar sobre a autoridade para ser cuidado e a graça para ser cuidado. Autoridade para cuidar e a graça para cuidar. Porque dentro da nossa igreja aqui, o Ministério Palavra da Verdade, a gente tem essa visão de cuidado. E essa visão de cuidado, ela traz alguns benefícios para a gente. traz o benefício de sentir-se amado, de sentir-se valorizado, não excluído. Amém? Ninguém aqui é excluído, mas se sentir amado, valorizado, se sentir importante. Essa visão de cuidado, ela nos dá, assim, o privilégio de ter com quem contar em momentos de luta. E porque a gente acaba cuidando um do outro. Essa visão de cuidado, ela nos dá esse senso de pertencimento que nos faz bem, de fazer parte, de ser uma família. Com tudo aquilo que uma família tem direito. Porém, a visão de cuidado, ela também traz alguns perigos, algumas desvantagens, onde podem acontecer abusos. Abusos de gente que fala aquilo que vai além do que é desejado ouvir para o outro. Um abuso até mesmo de gente que pede aquilo que não deveria pedir dentro da igreja. Por isso, eu oriento a que seja feito tudo através do Dase. Então, há também um outro perigo, além dos abusos emocionais e materiais que podem acontecer, há o perigo das expectativas irreais. O que eu espero que a outra pessoa vai me dar, o que eu espero que o outro vai cuidar de mim, uma expectativa utópica, como se cada um fosse o centro e que esse cuidado fosse todo dentro da expectativa das suas realidades ou necessidades. E também existe um perigo, uma desvantagem nessa visão de que você vai receber apoio em tudo, inclusive naquilo que não é bom. Porque se você não recebe o apoio na sua opinião ou na sua ideia, alguns ficam até ofendidos com isso. Na minha experiência pastoral, eu tenho descoberto que cuidar sem autorização de alguém é quase que um sentimento de intromissão na vida dos outros. Então, um dos perigos dessa visão de cuidado é esse ir além do que se pode ir, tanto na questão de quem cuida, quanto na questão de quem é cuidado. Por isso, precisamos de autoridade de Deus para cuidar e também para ser cuidado, e graça de Deus para cuidar e também para ser cuidado. Porque, se de um lado a gente tem benefícios na visão de cuidado, a gente também tem perigos e precisamos, perigos, e precisamos estar atentos a esses perigos. Então, na minha experiência, eu já vi que quando você cuida de alguém sem autorização ou sem a pessoa pedir ajuda, ela não vai entender aquilo como um cuidado, ela vai achar que você está se metendo na vida dela. Cuidar também de uma pessoa sem reconhecimento, sem valorizar aquele que quer ser cuidado, cria atrito e uma percepção de que é uma opinião pessoal que, às vezes, pode ser diferente e não cuidado. Então, quando eu, enquanto pastor, vou cuidar de alguém, mas aquela pessoa não recebe aquele, não valoriza ou não recebe aquele cuidado como vindo de Deus, aquilo acaba descendo o padrão, desce o nível, vem para o nível pessoal, então essa é a sua opinião, a minha opinião é diferente e acaba gerando uma ofensa na mente de quem pretende ou espera ser cuidado e também na mente de quem cuida e daquele que se propõe a cuidar. Então, essa visão de cuidado, ela requer esse reconhecimento, eu preciso ser cuidado, o outro cuida de mim. Outra coisa que eu também, nesse tempo, da visão de cuidado, eu percebia que, inúmeras vezes, o entendimento de cuidar é compreendido por ser apoiado, por receber o aval, ser compreendido, receber o apoio em tudo aquilo que você tem vontade e receber força e apoio para fazer tudo o que você pretende. Ou seja, para muitos, a visão de cuidado se define como não ser contrariado. E aí, quando há um confronto ou há uma palavra que difere da sua vontade, do seu desejo ou daquilo que você não gosta ou não quer, essa visão de cuidado se perde. Mas não dá para apoiar tudo, queridos, não dá para que você seja o tempo todo alguém que vai ser apoiado. E, dentro dessa visão de cuidado, a gente acaba esbarrando no que significa ser cuidado, no que significa cuidar de pessoas, no que significa esse relacionamento. E aí, eu peguei o texto de Ezequiel, onde ele fala sobre as ovelhas e o pastor, e eu queria ler com vocês a partir do verso 22 até o verso 31. Então, vamos lá. Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 22. Diz assim, Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas, cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, o Deus de Davi, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas, as ovelhas, e deixarei a terra livre, completamente livre. Não vai ter mais. O quê? Animais selvagens, para que as ovelhas possam, com segurança, viver até mesmo no deserto, e dormir até mesmo nas florestas. Eu as abençoarei, e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, e haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto, então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, sou o seu Deus. Eu estou com eles. E que eles, a nação de Israel, as ovelhas, aqueles que têm um Deus, são o meu povo. Palavra do soberano Senhor. E para terminar o verso 31. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Então, dentro dessa visão de cuidado, o entendimento de cuidado que a igreja, o Ministério, a palavra da verdade se propõe, dentro dessa perspectiva da visão que Deus levantou para nós aqui nesse lugar, nesse aprisco, nesse espaço, nesse território, nessa igreja, a visão de cuidado, ela tem a ver com essa posição que você assume. A posição que você se põe como ovelha. Essa posição que você se põe como alguém que é cuidado, ou alguém que se propõe a ser cuidado. Entendendo que, como diz esse texto, Deus é quem cuida, e Deus levanta pessoas para que possam cuidar, e essa pessoa que é levantada, Deus vai tomar conta, vai orientar, vai ungir. E essa pessoa que Deus levanta, chamada pastor, vai cuidar das ovelhas como se o próprio Deus estivesse cuidando das ovelhas através daquele pastor. Então, é uma visão que ela implica em um movimento de alguém maior, que é Deus, chamando alguém menor, que é um pastor, para cuidar de alguém menor, que são as ovelhas. Esse é um movimento que se propõe a visão de cuidado, onde a ovelha, ela precisará ser ovelha, ter autoridade para ser ovelha, para que ela possa receber o cuidado, porque não haverá ovelhas se não houver pastor. O que faz uma ovelha ser ovelha, ou ser cuidada, é ela ter a característica de alguém que pastoreia, de alguém que toma conta. E não haverá pastor se não houver ovelhas, porque o que cria a figura do pastor é o rebanho que ele cuida, é o rebanho que ele toma conta, é o rebanho que ele se propõe a proteger, a cuidar. Então, são posições que se complementam uma na outra. E a pergunta que você precisa se fazer é, você é ovelha? porque, na verdade, o cuidado, para que esse cuidado, esse verbo cuidar, dar atenção, proteger, amar, zelar, e todos os sinônimos que o verbo cuidar, ele possa, de fato, ser definido nos sinônimos, responsabilizar-se por alguém cuidar, ser cuidado, ter alguém que é responsável pela minha vida. Esse verbo, para que ele possa acontecer, eu preciso me colocar na posição de alguém que é cuidado. Então, a gente tem aqui duas dimensões. A dimensão que eu quero pregar, é o que eu quero falar para você, é de Deus como aquele que cuida, e de o povo como aquele que é cuidado, onde Deus, ele vai escolher pessoas para representá-lo nesse cuidado, são os pastores, mas o seu povo, as suas ovelhas, serão cuidadas, não pelo pastor, mas pelo Deus que elege o pastor para cuidar das ovelhas. Então, ou você tem esse entendimento de que tem alguém cuidando de você, ou você vai sentir medo das nações, ou você vai se sentir preocupado com as coisas que vão acontecer, porque quem não se sente cuidado, quem não se sente protegido, se sente vulnerável, se sente com medo. Então, a proposta do Evangelho é a ideia de que Deus cuida de mim, Deus é o meu pastor, afinal de contas, a gente tem até o Salmo 23 que fala isso, né? O Senhor é o meu pastor. Então, para que esse verbo cuidar possa ser conjugado, eu preciso ter dois tipos de personagens, as ovelhas e o pastor. E eu preciso entender o que significa ser cuidado, porque dentro desse relacionamento, Jesus, Deus, o supremo pastor, ele cuida da igreja, do seu povo, através do pastor da igreja, esse pastor da igreja, ou pastores auxiliares, ou os líderes, ou as pessoas que cuidam, vão cuidar do quê? Do próprio povo. Em algum momento, qualquer que seja a postura ou a posição de qualquer pessoa que esteja abaixo de Deus, todos nós somos considerados ovelhas, dentro de uma perspectiva de que o Senhor é o meu pastor. A perspectiva que você precisa ter quando você vem a um culto ou o porquê da importância de você estar em um culto não é apenas para você ouvir uma palavra ou para cantar uma canção. Até porque hoje muita gente desistiu da igreja por causa disso. Eu ouço uma palavra no YouTube, canto uma canção no Spotify. Então, para que eu quero a igreja? Mas como é que eu vou ser cuidado pelo YouTube e como é que eu vou louvar ou como é que eu vou ser ministrado no louvor através de um Spotify ou de um Deezer ou de um, sei lá? então a minha relação ela não se dá no mundo virtual mas a minha relação com a vida se dá no mundo concreto, no mundo real, no mundo físico, no mundo de pessoas que existem. Por isso, agora em julho nós vamos ter três movimentos, três festas, três eventos para começarmos os pequenos grupos e a gente vai fazer uma festa e a festa ela vai abordar um tema que é o tema da solidão e essa solidão é uma solidão que acontece em um monte de gente que tem um monte de relacionamento virtual que não satisfaz a necessidade de um relacionamento. O relacionamento virtual não atende a carência que é uma carência presencial. Ou seja, você não será cuidado fora do aprisco, ainda que na sua casa ou no seu trabalho ou no seu celular você tenha aqui uma espécie de acesso à possibilidade de cuidado que até ajuda às vezes você quer ouvir uma palavra você quer cantar uma canção porém essa relação de cuidar e ser cuidado ela não acontece no mundo virtual por isso sobre os pequenos grupos e a reunião que vai acontecer agora terça-feira na outra semana dia 9 de julho é a ideia de relacionamentos saudáveis no ambiente virtual e também presencial dentro de uma esfera cristã porque você tem relacionamentos que são virtuais e não saudáveis muitas vezes relacionamentos virtuais nefastos nocivos trágicos onde jovens são desafiados duvido você se matar e o garoto vai lá e se mata me mata como assim duvido você se cortar duvido você beber um litro de álcool acender um fósforo e colocar dentro faz uma bomba e aí relacionamentos de destruição relacionamentos de morte relacionamentos que não cuidam no ambiente virtual então a gente tem a proposta da igreja de ser um local onde ovelhas são cuidadas pelo seu pastor e esse pastor que é o nosso Deus que é o nosso senhor não pode cuidar de ovelha que foge do aprisco alguém uma vez me confrontou e disse o verdadeiro pastor é aquele que larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida e eu rapidamente com a inspiração do senhor retruquei a ovelha perdida é aquela que vai voltar para casa que quer voltar para casa que quer estar em casa mas não conhece o caminho então ela pede ajuda e ela fala me ajuda eu quero saber não é assim que acontece quando você está perdido você pode me dar uma informação então a ovelha perdida é aquela também tem o interesse de voltar agora a ovelha fugitiva a ovelha que some ela já não é mais considerada a gente usa outra parábola aí é o filho pródigo é aquele que quer embora que quer gastar que quer viver esse o pastor libera não tem como correr atrás mas as ovelhas 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 do pastor elas tem o interesse de estar no aprisco tem o interesse de estar na igreja tem o interesse de ser pastoreada agora como que eu vou ser pastoreado se eu não entendo o que é cuidado se eu não entendo a dimensão sobrenatural da relação de alguém que cuida de mim porque eu vou achar que alguém está se metendo na minha vida se eu entendo que cuidado é uma relação de apoio é uma relação de força quem cuida de mim é aquele que me apoia que me ajuda que me dá dinheiro que cuida de mim que me dá comida mas o verdadeiro cuidado ele não se limita a um apoio total e contínuo em todas as coisas que você quer o verdadeiro cuidado por vezes talvez você não tenha lido esse texto mas a bíblia fala que o povo de Deus é considerado como ovelha e quando uma ovelha está querendo fugir quando uma ovelha está querendo sair do aprisco era ato contínuo do pastor pegar o seu cajado e aquele cajado ele servia para algumas coisas uma delas era puxar a ovelha de volta mas quanto mais força a lei de Lavoisier toda ação corresponde a uma ação igual e contrária então quanto mais o pastor puxa e quanto mais a ovelha quer ficar longe maior será o que? o impacto a ação o confronto aquela coisa que não é leve então quando você se coloca como ovelha você entende coisas que aqueles que pensam que cuidado é ser apoiado é ter razão é receber ajuda o tempo todo não vão entender nunca é uma loucura uma loucura você achar você achar que você vai ser apoiado em tudo que você quer o tempo todo eu não sou aliás essa semana eu conversei com o pastor sexta-feira de manhã o pastor Lúcio ficou esperando lá foi lá no Betel e ele falou para mim pastor Ângelo eu preciso que você me pastoreie é um outro pastor porque eu preciso de gente que seja capaz de me chamar atenção gente que eu respeito eu preciso de gente que seja capaz de falar para mim as coisas que eu não quero ouvir e gente que eu ouço porque eu respeito e admiro eu fiquei uau eu tenho que pregar essa palavra mesmo porque nem sempre aquele que fala com bajulações aquilo que você quer ouvir está cuidando de você porém é muito mais agradável ouvir as coisas que nós gostamos de ouvir às vezes eu entro em crise com a questão da psicologia porque ela fala para cada um de nós fazer aquilo que nós temos vontade com sinceridade e viver a realidade sem a dicotomia do que eu penso do que eu quero mas por vezes isso confronta a palavra de Deus que diz que nós devemos negar a nós mesmos então eu tenho vontade mas eu tenho vontade mas eu não faço para o mundo nós somos reprimidos talvez para a psicologia também para Cristo nós somos santificados porque negamos a nós mesmos tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus agora o fato de ter um monte de gente que não entende que está seguindo a Jesus ou está sendo cuidada por Jesus torna um monte de gente infeliz recalcada reprimida e que tem vontade de fazer um monte de coisa que não pode fazer porque a igreja não deixa daí a palavra do dízimo que foi muito bem colocado aqui hoje é algo que vem da vontade própria algo que vem do desejo próprio eu sou ovelha eu quero ser ovelha eu quero voltar eu quero ficar perto eu quero ser cuidado eu quero acertar então se eu vou pecar não, não, não esse pensamento eu não quero eu não vou ficar reprimido isso aqui a Bíblia me condena isso aqui Deus não quer isso não vai tirar a minha paz não, não é isso não o que tira a minha paz é o pecado então eu vou dizer não a minha carne e a minha carne não vai ficar de mimimi comigo mesmo dizendo que eu sou triste que eu sou isso que eu sou aquilo por conta de algo que eu não posso que eu não quero e que eu não vou fazer porque desagrada a Deus agora se eu não entendo o que é ser ovelha e eu venho pra igreja e a igreja vai dizer pra você não transe antes de casar não faça sexo fora do casamento não traia a sua esposa seu marido não adultere não use drogas isso vai te matar opa, peraí mas eu quero eu quero então eu vou pra um lugar pra ouvir o que eu não tô afim de ouvir eu tô fora fazer o que lá? ouvir o que eu não tô afim de ouvir? mas é difícil né? né meu irmão eu vou ouvir o que eu não tô afim tô fora compadre e naquela igreja lá não dá pra mim não por quê? porque a visão que nós temos de ser cuidado de ser feliz de ficar bem é quando ninguém nos contraria e aí vem a sua mãe aquela pessoa mais irritante da face da terra e diz pra você coma brócolis coma giló coma alface cenoura beterraba você olha pra sua mãe com aquela coisa aquele eu não gosto ou pessoas que tem um déficit qualquer come feijão eu não como e aí a gente vai escolhendo as pessoas que a gente vai né? reclamando delas vai se aborrecendo com elas vai se chateando com elas porque elas não não nos compreendem não nos entendem olha a igreja não me entende a minha mãe não me entende eu só queria ir na festa tomar os dois comprometidos de êxtase e ficar a noite toda bebendo qual o problema? minha mãe não deixa meu pai não deixa eu só queria usar crack, oxi sei lá qual é a droga mais forte que tem e a minha mãe não deixa que horror meu pai não deixa a igreja fala que eu não devo ah, qual o problema? a igreja não me compreende eu sou homem eu tenho virilidade eu tenho que ser consumidor a igreja não me entende pregar essa coisa da castidade a igreja não me entende e aí diz-me a oferta que eu tenho dinheiro lá pra isso a igreja não me entende e aí você vai descontando na visão de Deus ou do cuidado aquilo que de fato não é o que você queria ouvir e aí você se sente não cuidado por Deus e é esse o perigo de se tornar não ovelha então Efésios capítulo 5 verso 29 e 30 há uma afirmativa de que Cristo é aquele que alimenta e cuida das suas ovelhas além do mais ninguém jamais odiou o seu próprio corpo antes o alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja o que que Cristo faz com o seu povo o que que Cristo faz com as suas ovelhas ele as alimenta e ele cuida de cada uma das suas ovelhas agora você está afim de ser cuidado por Cristo você quer ser cuidado por Cristo ou você entende que ser cuidado é fazer tudo que te dá na cabeça tudo que te dá na telha o senhor é meu pastor ele é meu pastor mas para ele ser meu pastor eu preciso ser ovelha se eu não tenho o pastor com a autoridade que ele deveria ter com o respeito que eu deveria ter em relação a ele com a deferência que eu deveria ter a ele com a submissão que eu deveria ter a ele eu não serei ovelha e aí a visão de cuidado se parte a visão de cuidado se quebra a visão de cuidado se rompe e há uma frustração há uma decepção quando alguém que eu entendo que tem que cuidar de mim não faz o que eu quero e isso é muito explorado pelo inimigo e é uma massacre nas nossas mentes a seguinte ideia se Deus é Deus por que eu tenho que sofrer? se Deus é Deus porque tem guerra no mundo é longe porque os imigrantes morrem é longe porque o pai morre com a filha no meio do mar é longe mas por que eu tenho que sofrer? por que eu tenho que estar enfermo? por que eu tenho problema de dinheiro? por que eu não consigo realizar os meus sonhos? por que eu não consigo casar? por que eu não consigo passar na prova? por que eu não consigo sadiando? por que eu não consigo? porque se Deus é Deus e cuida de mim e a gente vai limitando o cuidado de Deus a que sejam feitas todas as nossas vontades aqui na terra como no céu seja feita a minha vontade tem que ser do meu jeito se não for do meu jeito claro que eu ignoro completamente eu ignoro completamente a questão do meu papel do meu esforço do que eu tenho que fazer daquilo que é a minha parte daquilo que é o meu papel daquilo que é o meu propósito e jogo a responsabilidade em quem tem que cuidar de mim o pai tem obrigação de cuidar do filho e quando o filho não tem o cuidado do pai seja qualquer que for o motivo às vezes o pai não pode às vezes o pai tem poucos recursos às vezes o pai não tem tempo não estou falando daquele pai que larga a família mas estou falando de um pai verdadeiro que é impedido ou limitado pelo tempo ou pela escassez mas o filho não quer saber o filho não quer entender o filho não quer ele acha que ele tem direito e trazemos isso para o relacionamento com Deus onde Deus tem obrigações de cuidar das nossas vidas afinal de contas nós somos a menina dos olhos do Senhor eu e aí você sem perceber inverte o papel sem perceber você já não é mais ovelha você já não é mais servo você já não é mais amigo você é agora alguém que entende uma obrigação de ser cuidado quantas e quantas vezes eu já ouvi quando a igreja tinha um jargão essa igreja que ama você eu já ouvi aquela frase essa igreja que me ama vocês tem obrigação de me amar ou seja a pessoa estabelece um padrão de amor ela estabelece o que é ser amada e joga na conta da igreja joga na conta de Deus joga na conta dos pais joga na conta do que for aquilo que é a sua expectativa e geralmente as expectativas são irreais são ilusórias são expectativas centralizadas na sua própria vontade e aí você não consegue ser cuidado então para ser cuidado você precisa ser ovelha atos capítulo 20 verso 28 cuidem de vocês mesmos e de todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos ou traduzindo pastores para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue a responsabilidade do Senhor ela é transferida ela é repassada ela é atribuída a alguns pastores para pastorear a igreja de Deus então essa questão de pastorear e de cuidar elas vão se misturando 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 até o verso 4 repete isso ampliando 1 Pedro 5 verso 2 diz assim pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados está falando para os pastores mas para haver pastores precisará haver ovelhas olhem por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer vontade sempre Deus trabalha no nosso campo da vontade da avolição do que eu quero do que eu permito do que eu aceito do que eu me submeto do que eu estou afim então quando eu tenho uma coisa que eu não estou afim e ela não é de Deus eu preciso negar aquilo crucificar aquilo dizer não aquilo e não soltar aquilo então de boa vontade como Deus quer não faça isso por ganância mas com um desejo outra vez desejo vontade de servir verso 3 não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados mas como exemplos para o rebanho verso 4 quando se manifestar o supremo pastor porque o senhor salmo 23 1 o senhor é o meu pastor e ele se manifestará vocês os pastores que são designados pelo supremo pastor receberão a imperecível coroa da glória então é muito bom ser pastor mas não pode ser por obrigação tem que ser de livre vontade não pode ser com desejo de dinheiro mas tem que ser com desejo de servir e não pode ser com algum tipo de dominação mas por exemplo por que por exemplo a liderança proposta pelo senhor no relacionamento entre pastor e ovelha porque você só vai ver o exemplo se você quiser ver porque você só vai ser ovelha se você quiser ser ovelha e aí começa agora uma grande dificuldade de quem eu quero ter na minha vida como exemplo porque se eu fosse um cara feio eu sei que eu não sou sou um cara bonito bem a pessoa mas se eu fosse um cara feio vocês iriam querer me seguir quando ovelhas se eu não falasse o português adequadamente vocês iriam hein doutora queriam seguir o pastor né então aí começa quem eu vou seguir ah eu vou seguir o bonito eu vou seguir o inteligente eu vou seguir o que é formado eu vou seguir o que estudou eu vou servir o que é equilibrado eu vou servir o que é flamenguista eu vou servir você começa a ver um monte de exigências de top de linha para você servir um pastor ah ele está na televisão ele está no rádio ele escreveu o livro ele é professor ele é uau é esse cara que eu quero e aí você começa a definir por quê porque os padrões que o mundo nos colocou de valorizar pessoas são padrões daquilo que enfeitiçam a nossa mente e acaba a gente querendo para nossas próprias vidas e eu só vou seguir ou só vou ouvir pessoas que eu quero ser igual a elas eu nunca ouvirei pessoas que eu não quero ser igual iguais nunca 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 vou ouvir aí você começa a ver que tem alguns assuntos que nós só ouvimos pessoas iguais e aí a gente começa a entender que cuidado é quando as pessoas pensam como eu penso são como eu sou agem como eu ajo e acreditam como eu acredito e a partir daí eu começo a formar grupos grupos de interesse e aí acontece um fenômeno porque a pessoa está na igreja e ela quer porque quer bater na esposa e o pastor fala não quero que você bata na esposa e essa mesma pessoa fala com um amigo olha eu quero bater na minha esposa os amigos é o tapinha não dói o que acontece com essa pessoa ela vai ficar com raiva do pastor ela vai sair da igreja mas vai continuar amigo do membro da igreja que deu apoio para ele fazer o que tinha que fazer mas está errado mas recebeu o apoio me ama quem me ama quem me apoia a fazer o que eu quero quem cuida de mim quem me compreende é esse que quer que eu faça aquilo que eu quero fazer e aí a gente começa a misturar esse relacionamento de amizade com ser ovelha e aí eu começo a ser guiado não por aquilo que diz a palavra do senhor porque a palavra do senhor ela é pancada né irmãos a palavra do senhor é radical ela é decisiva ela é incisiva os conselhos do senhor são conselhos decisivos e a gente tem uma dificuldade de ouvi-los Jesus vira para os seus discípulos Jesus vira para os seus discípulos e fala João 1515 né eu já não chamo vocês mais de servos agora eu chamo vocês de amigos agora os discípulos chamam Jesus de amigo? Jesus chama os discípulos de amigo agora os discípulos chamam Jesus de amigo? porque em outro momento Jesus fala só sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando e então a gente vê um relacionamento que é de amizade da parte de Deus mas de que não é de amizade da parte do seu povo das suas ovelhas um relacionamento de confiança da parte de Deus que conta os seus segredos já não é mais obrigação agora é vontade mas já não há essa reciprocidade das ovelhas ou do seu povo em relação ao próprio senhor então nosso relacionamento com o senhor embora Jesus seja o nosso amigo nós não somos amigos dele é preciso que você entenda isso porque um amigo ele faz tudo o que você quer ele atende sempre ele sempre vai te ouvir ninguém aqui tem um amigo que irrita você o tempo todo que irrita o tempo todo tu não é amigo amigo você anda junto amigo você gosta de ouvi-lo e tem pessoas que você não gosta de ouvir porque te irritam o tempo todo você até suporta elas em amor porque a Bíblia diz isso mas amigo que você vai né aí você vai lá começou a trabalhar agora aí tá lá quarta-feira quer chegar cedo não consegue né aí vira alguém da igreja falar larga esse trabalho aí a pessoa fala mas eu quero casar eu preciso ganhar dinheiro não larga esse trabalho não precisa casar não casar pra quê? tu vai andar junto com essa pessoa tu vai dizer obrigado pelo seu conselho anda comigo eu quero andar contigo ótimo não vou mais casar e vou lá agora o que que eu faço? vou me prostrar diante do sol e vou viver de luz você vai fazer isso? você vai falar hum que pessoa esquisita que pessoa estranha e quando você for falar alguma coisa com ela você já não vai falar tudo já não vai abrir seu coração já vai ficar receoso já vai botar aquele chamado pezinho atrás falar o meu coração pra essa pessoa que vai dizer coisas que eu não concordo que eu não gosto que eu não quero tô fora então a gente começa a ouvir a voz do Senhor e a começa a desconfiar daquilo que Jesus está falando então a gente não pode tratá-lo como um amigo então a primeira coisa que eu quero dizer pra você a primeira coisa e eu encerro por aqui tá? as outras duas ficam pra três tem impossível então fica pra domingo que vem de manhã a gente complementa essa palavra então a primeira coisa e eu encerro com ela é que ser ovelha não é a mesma coisa que ser amigo ter um relacionamento com Deus não é a mesma coisa que ter um relacionamento com seu amiguinho no seu amigo quando você tá lá pra ser escolhido num jogo de quarta-feira às dez da noite o seu amigo te escolhe logo né? a gente gosta de ser escolhido primeiro o amigo escolhe primeiro mas ovelha às vezes Deus demora pra escolher tantos são escolhidos primeiro tantos são escolhidos pra casar primeiro tantos são escolhidos pra trabalhar primeiro tantos são escolhidos pra ir pro ministério primeiro tantos são escolhidos pra poder se dar bem na vida primeiro tantos são escolhidos pra ter saúde primeiro eu não sou escolhido se eu entender o relacionamento com o pai como se ele fosse o meu amigo eu não entenderei o que é ser ovelha porque a amizade com Deus ela é unilateral ele é o nosso amigo ele não nega a si mesmo a sua natureza de amor a sua natureza de graça mas a ovelha nem sempre faz aquilo que Jesus aquele que é o amigo orienta e vós só sois meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando pegando uma parábola de Jesus levante a mão aquele que cumpre todas as ordenanças de Jesus olha eu me esforço muito mas a minha mão tem que ficar bem baixa levante a mão aquele que faz tudo aquilo que está escrito na palavra olha eu me esforço mais do que você pode imaginar mas as minhas mãos ficam bem baixas portanto o meu relacionamento é Jesus é meu amigo e eu não eu estou debaixo da graça de Jesus eu estou debaixo da graça Romanos capítulo 5 diz assim pode até ser que por algum amigo alguém se anime a fazer alguma coisa boa até mesmo morrer mas Cristo prova sua amizade o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por você mesmo você fazendo diferente daquilo que ele quer que você faça mesmo você não sendo amigo dele ser ovelha é reconhecer eu não consigo mas ainda assim sou amado por isso eu fico no aprisco eu não consigo mas ainda assim Jesus não nega a si mesmo por isso eu fico no aprisco eu não tenho tudo do jeito que eu quero nem nunca vou ter nunca haverá uma igreja do seu jeito nunca eu sou pastor dessa igreja essa igreja foi fundada por mim e ela não é do meu jeito graças a Deus porque o dono da igreja é o Senhor o pastor da igreja é o Senhor o líder da igreja é o Senhor e ele faz do jeito dele e o jeito dele não é o meu jeito eu é que sei que pensamento que tenho a respeito de vós diz o Senhor os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos do Senhor eu sou ovelha eu sou ovelha eu não sou ovelha fugitiva eu não sou ovelha desgarrada eu sou ovelha e se o meu pastor me puxa me dá um tranco amém meu pastor me quer perto se o meu pastor quebra a minha patinha amém se o meu pastor diz eu castigo e açoito a todos aqueles que são filhos eu digo eu sou filho eu fui considerado filho o Senhor está me tratando como um filho então de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas tribulações porque o meu pai o meu pastor o supremo pastor está cuidando da minha vida para que você entenda a visão de cuidado você precisará entender que você é ovelha a visão de Deus a visão de Deus a visão de Deus